Música Música Cozinham arroz, não molham de soja e copem os bichos de pães Tomei em desculpa, tomei em perdão, os comeram e os pobres cães Tão-lhes carinho e tão-lhes de roupa, comeram e os bichos de pão Chope o chão, chope o chão Chope o chão, chope o chão, chope o chão de amão Chope o chão, chope o chão Música 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 É tão bonito que beleza, outro fraqueiro é de guarda É tão bonito que beleza, outro fraqueiro é de guarda É tão bonito que beleza, outro fraqueiro é de guarda Maninho rico da mamãe, ladrão que veste politão O poder do olho no orgasmo, vem mais forte que o do vol I'll leave you by 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 Obrigado a todos e boa noite Esta é a história do super-herói que dedicou a vida a combater o mal Com tanto e todos à sua barreira, livava as ruas das caras e vermes E quando alguém precisava, lançava o homem, merda E quando alguém o chamava, lançava o homem, merda E quando alguém espera que apareça, lá está ele, depressa o homem, merda E quando alguém espera que apareça, lá está ele E quando alguém espera que apareça, lá está ele, depressa o homem, merda E quando alguém espera que apareça, lá está ele, depressa o homem, merda E quando alguém espera que apareça, lá está ele, depressa o homem, merda E quando alguém espera que apareça, lá está ele, depressa o homem, merda Não, 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 não! 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 Mais 10, mais cunhões, mais poés, mais uma, acro-maníacos! 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 Vocês vão ter que ficar mais 30!